Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Mas antes eu tenho aqui uma palavra especial para o seu coração, Oséias capítulo 4, lá no versículo 14, na parte final do versículo 14 que diz, o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição, a pessoa que não sabe a respeito de Deus, da vontade de Deus, ela sem querer, ela acaba correndo para a própria perdição, as próprias atitudes dela trazem os problemas para a vida dela, mas nessa noite nós vamos orar para Deus ajudar você que está passando por um problema, por uma luta e crendo no poder de Deus, o milagre vai acontecer. Vamos agora então com a nossa oração da noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua presença em oração. Nessa noite, meu Deus, nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor, meu Deus, para buscar a tua bênção, para buscar a tua salvação, a tua libertação, porque somente o Senhor é que tem o poder para mudar a história de vida de uma pessoa, somente o Senhor é que pode ajudar aquele que é considerado um caso perdido para o mundo, somente o Senhor é que pode mudar o coração, somente o Senhor é que pode mudar o coração, o coração de pedra, Senhor. E nesse momento nós unimos a nossa fé, eu estou aqui unindo a minha fé com essa pessoa que ouve essa oração agora, que ouve essa oração na sua casa ou talvez no seu trabalho. Meu Deus, meu Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha nessa noite tocar na vida dela e venha ajudá-la a resolver essa situação que ela está vivendo. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que o que ela mais deseja é ver o seu filho liberto do vício, é ver o seu filho dando ouvidos à voz da razão, à voz do Senhor. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que o Senhor, o maior desejo é ver o seu casamento restaurado, ver o coração de quem ela ama passar por uma transformação. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, meu Deus, eu oro por essa pessoa que está desempregada e o seu sonho é conseguir o seu emprego, Senhor, é ser registrado, registrada, é ter o seu salário, Senhor. Mas ela não tem conseguido, ela tem andado, batido nas portas, enviado currículos, mas não consegue. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está vendendo coisas na rua para trazer o alimento para dentro de casa. Essa pessoa, meu Deus, que, às vezes, chora, chora, meu Deus, devido à situação que ela está vivendo. Eu oro por essa pessoa que está doente, meu Pai, muito doente, mas não tem condições, não tem jeito, não tem solução. Nem o dinheiro para o remédio que ela está tendo, Senhor. Eu peço, meu Deus, uma mudança na vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, uma mudança na vida desse teu filho e dessa tua filha que está ouvindo essa oração agora. Essa pessoa que se sente só, que não tem ninguém para ajudá-la. Essa pessoa que já pensou até em acabar com tudo. Meu Deus, visita essa pessoa que está no vício, procurando preencher o vazio, a tristeza que ela tem no coração. Meu Deus, ouve a nossa oração, porque ela não é feita para aparecer, para que os outros nos aplaudam. Mas ela é feita para o Senhor socorrer o teu povo, que anda como ovelhas que não tem pastor. O teu povo, Senhor, que muitas vezes é enganado, muitas vezes, meu Deus, é tratado como se fosse qualquer coisa. Ajuda essa pessoa, ajuda essa pessoa nessa noite. Tira dela essa depressão. Tira dela essa insônia. Tira dela essa dor que acompanha constantemente. E que ela possa ter uma noite abençoada. Que ela possa dormir bem nessa noite. E esse que trabalha nesse horário, que ele tenha a tua proteção sobre ele. Que as portas se abram nessa semana, nesses dias, amanhã. Que o milagre aconteça em nome de Jesus. Eu peço de todo o meu coração, pelos pedidos de oração, que são deixados aqui nos comentários do canal. Muitas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, visita cada um que já deixou e que vai deixar os seus pedidos de oração. Essa é a oração que fazemos a ti nessa noite. E de coração te agradecemos, porque cremos que haverá uma resposta. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo. Diga graças a Deus. Agora, se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Para que eu possa estar orando em seu favor. Quero convidar você que não é um inscrito ou uma inscrita. A se inscrever aqui no nosso canal. Clicando no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Ou do lado direito, estando aparecendo do vídeo aqui, assinar canal. Peço também para você acionar o sininho. É muito importante. Você acionar o sininho. Para você ser avisado ou avisada. Quando colocarmos novas orações aqui. E você que se sente bem aqui no nosso canal. Você que sente a presença de Deus. Que sente um alívio com as orações. Se você quiser, deixe o seu gostei. É só clicar ali naquela mãozinha no joinha. Isso você faz com que outras pessoas achem essa oração. E compartilhe também essa oração com todos os seus conhecidos. Que Deus abençoe você nessa noite. Que o Espírito Santo te ilumine e te ajude. Fique com Deus e boa noite. Fique com Deus e boa noite.